Quase, deu um merda. Antes de começar o vídeo, já tô aqui no meu condomínio. Vocês assistiram o vídeo que saiu do Gol rodando, né, velho? Que rodou 250km por hora e a gente tava com o vídeo super atrasado, que era pra ter soltado faz muito tempo, mas eu burrão, esqueci de soltar. Mas eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui da minha casa, ó. Aqui é onde eu moro, no condomínio. E ali tem uma escada, tá vendo? Aqui é a entrada da piscina. Cadê? Aqui é a escada. E ó que legal, eles colocaram os elevadores pra deficiente. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó lá, ó. Tem mais um lá no fundo. É bem legal, é assim que é aleijado dessa escada aqui, pelo menos no meu prédio. E é assim que é aleijado dessa escada, pelo menos aqui no meu prédio. Mas vamos lá, rapaziada. Peço desculpa pelo atraso de soltar o vídeo. A gente realmente esqueceu desses vídeos. Eu não queria perder esse conteúdo. Eu queria trazer pra vocês de tudo quanto é jeito, fechou? Então já deixa aquele likezinho, mano. Curte essa BMW que ela saiu forte demais. Quase, meu mano. Quase da merda, velho. Porque ela rodou, perdeu tração e foi pro lado do outro carro que tava do lado da arrancada. Poderia ter dado uma merda fodida, fechou? Te convido a assistir o vídeo até o final. Como você sabe, tem muito carro top. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, às 18 horas. Então já se inscreve aí, deixa aquele likezinho. Tamo junto e bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quase deu merda, irmão. Quase, quase deu merda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA